Nós temos tantos direitos para os trabalhadores, como o Arthur e outras pessoas aqui falaram, por exemplo, nessa luta da redução da jornada de trabalhos, como são as lutas também da questão da educação, que a educação brasileira, mesmo num cenário de avanços, ela tem muito ainda pelo que transformar. Nós estamos muito distantes da educação que o Brasil precisa. Então seriam tantas as batalhas e as dificuldades, como é a questão, por exemplo, agrária, do grande latifúndio improdutivo também, desses setores que nós precisamos ainda enfrentar, os interesses desses setores que também é tão difícil de enfrentar e que nós não temos conseguido superar essa realidade da história brasileira, de uma história de desigualdade da distribuição de terra no nosso país. Então são tantos os desafios, do ponto de vista do programa, da plataforma que nós precisamos enfrentar, que a gente poderia identificar aqui. E é por isso que no dia de hoje nós vamos convocar daqui a pouco, e daqui a pouco eu já vou chamar aqui o Hugo, por exemplo, para dar uma saudação, daqui a pouco o Ian também vai dar uma saudação, nós vamos aqui convocar nossa jornada nacional de lutas do movimento estudantil brasileiro, com essa pauta do pré-sal agora, no final de março, de fato nós temos um desafio muito grande de levar estudantes às ruas para construir esse debate, e vamos convocar aqui o Conselho Nacional de Entidades Gerais da Uni, o Coneg da Uni, que será um espaço justamente para que a gente possa aprovar a plataforma dos estudantes para essa questão, para que a gente vá à Assembleia Nacional dos Movimentos Sociais, mais subsidiados para contribuir com essa discussão aqui, e que a gente possa participar também desse, que tem sido uma grande conquista do movimento social brasileiro, que tem sido essa questão da unidade das centrais sindicais. Isso também é uma conquista muito significativa da história social e política brasileira, que nós precisamos valorizar muito, e com certeza estaremos nessa histórica segunda conclável.